O ministro das relações exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, esteve na Fiesp para participar do seminário Brasil-Polônia. Sikorski foi recebido pelo primeiro vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbrock, e em seguida participou do evento onde representantes do governo polonês apresentaram as oportunidades de negócios nos setores de tecnologia avançada, energia, transporte e infraestrutura para empresários dos dois países. O ministro disse que, embora Brasil e Polônia estejam separados geograficamente, são muito próximos em termos políticos e econômicos.